A Ana Luíza, de 14 anos, e o Arthur, de 7, podem ficar tranquilos que os ovos de chocolate deste ano já estão garantidos. A mãe dele se antecipou e comprou os ovos três semanas atrás com preços bem mais baixos. Consegui ir ao supermercado e escolher marcas boas ao preço de 22 reais cada ovo. E assim eu pretendo alegrar a Páscoa dos meus filhos. Vou colocar um brinquedinho dentro e assim eles não vão ficar tão tristes. No comércio encontramos opções que vão de 30 a quase 100 reais, de acordo com a marca e o tamanho. Este supermercado apostou na fabricação própria e assim vender mais barato que as marcas conhecidas. A última pesquisa do Procon Goiás apontou uma variação de até 51% nos preços dos ovos de chocolate. A caixa de bombons, que costuma ser uma alternativa, apresentou a maior variação de preços. Chegou a 117%. Foram pesquisados 57 itens de diferentes marcas e tamanhos em 12 estabelecimentos da capital, entre os dias 4 e 12 de abril. Além da diferença entre os preços de produtos, o Procon constatou um aumento médio de 12,13% nos preços dos ovos de chocolate em relação a 2021 e de 6,66% nas caixas de bombons. O aumento nos tabletes e barras de chocolates foi de 12,92%. O consumidor tem que andar e pesquisar preço. Uma outra dica importante é que nessa época há também os ovos de páscoa e tem brinquedos dentro. Uma coisa importante é o pai, a mãe, o responsável, olhar se o brinquedo é compatível com a idade da criança, se tem o selo do Inmetro, além das informações de fabricação desse produto. Diante dos preços altos, tem quem já decidiu abrir mão do ovo de chocolate este ano. Muito caro, então sem chance de comprar esse ano, tudo subiu muito. A Gleicelli tem dois filhos e já negociou a substituição por ovos feitos em casa. Tem que conversar e explicar que agora não é o momento, vamos deixar para a próxima, vocês fazem, aí eles já aproveitam e saem da mesmissa, põem a mão na massa e brincam. A Camila também se assustou com o preço dos ovos. Eu vi de 300 gramas a 70, 80 reais, que para mim é muito caro. Mas garante que chocolate não vai faltar em casa para a filha Isabela. O chocolate vai chegar, em forma de ovo eu não garanto mesmo, vai ser só na criatividade. Tem importância de não ser o ovo? Como é que é? O que é o importante para você? Não tem importância não. Tem que ser gostoso.